o homem do chapéu e aí lejoncuta tranquilo aqui é o jonathan scriven e aqui um vídeo perturbador feito por um jovem que estava sozinho em casa e ele já relata já presencia muitas coisas estranhas naquela casa mas que nunca tinha visto e nem filmado algo desse tipo depois de escutar passos e barulhos lá ele liga o celular e começa a filmar e o que ele acaba registrando é algo assustador observe um vídeo no vídeo você vê na hora que ele mira a da câmera naquele cômodo, dá para se ver um vulto assustador, que lógico ele viu e sentiu na pele a presença sobrenatural ali naquele momento, mas o que é mais assustador ainda, quando você melhora a imagem e deixa mais lenta, você observa um detalhe sinistro, aquele vulto, aquela sombra, aparenta estar com um tipo de chapéu, e muito provavelmente você já deve ter ouvido o relato desse homem de chapéu, que é chamado Hetman, no mundo inteiro, onde várias e várias pessoas viram essa criatura, que aparentemente não é desse mundo, você já ouviu falar dessa lenda, que nem é tão lenda assim? Seria esse um registro sobrenatural real ou não? Algo no escuro, você já teve aquela sensação de estar sendo observado, de que aparentemente tem alguém aí, olhando para você, você sabendo que estava sozinho, foi o que esse rapaz aqui sentiu nesse momento, e Lily não deixou barato, tirou uma foto em meio àquela escuridão, pois sabia que tinha algo escondido ali, e isso foi o que ele acabou registrando, observa, na imagem você viu uma sombra com olhos brilhantes, aquelas bolas de fogo olhando diretamente na alma dele, eu acho que quando ele viu essa imagem ele ficou todo arrepiado, agora a pergunta que não quer calar, o que você faria se você tivesse tirado uma foto desse tipo aí na sua casa, qual seria a sua reação? Realmente, o que existe no escuro nos traz aquela sensação de medo, mas seria essa foto sobrenatural real? Criaturas vivem na escuridão, até mesmo das nossas casas? Esfera de prata, aqui um vídeo gravado em Nova York, onde muitas pessoas avistaram aquela coisa no céu, aquele WAP, aquele OVNI, seria realmente algo extraterrestre, observe o vídeo. No vídeo você vê aquela esfera lá ao longe até o avião passando, mas o que seria aquilo? Um balão meteorológico? Algum tipo de drone ou realmente algo extraterrestre? Estaríamos sendo visitados por seres de outros mundos? Em frente à câmera, aqui é um dos motivos que eu não coloco câmera de segurança na minha casa, vai que você acaba gravando algo desse tipo, algo bizarro passando em frente à câmera, observe. Um vulto esbranquiçado semi-transparente passa ali, e o dono disse que já tinha presenciado várias coisas naquela casa, mas ele meio que não acredita muito nessa coisa de sobrenatural, e depois dessas imagens eu acho que ele reveu no que ele acreditava. Aquilo poderia ser neblina, névoa, falha na câmera, a câmera, ou realmente um fantasma passou ali? Fantasma da nativa americana. Aqui uma foto bem antiga, que mostra algo surpreendente. Seria o fantasma de uma índia americana? Observe. Não tenho muitos detalhes dessa foto, mas ela aparenta ser autêntica, algo que realmente você olhando bem, você vê algo como se fosse uma índia. Seria isso realmente um fantasma, ou a nossa mente nos pregando a pegadinha, a famosa pareidolia. Suspiro do diabo. Trabalhadores que estavam fazendo um plantão noturno na empresa passaram uma noite de terror, e o que eles acabaram filmando é algo que aparenta ter sido tirado de um terrível pesadelo. Observe as imagens. O que é isso? I do, yeah. Slipped up, Parklander. I think it's a guy gonna die. I'm gonna kill the cat again too bad, chum. Yeah. I'm gonna kill the cat again. 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 Oh, no way. How did your door open? It's glass. You can see through the door. Look. There's no one there. Oh, are you joking? Bro, this is like the ring. No. And then, look, it gets worse. It gets worse. It gets worse, mate. I don't know what to do. I'm just actually shitting myself. Look. Oh, my God. You're joking. You're lying. No, look. It's a fucking head. No, you've edited that. You have to have edited that. How am I editing it? It's come up my mind. There's no Chinese kid in there. And then, I then walk over. At this point, I then walk in. I walk over to the door, because everyone was saying there's someone behind me. And this doesn't show when the light has been cut. And I'm straight outside again. Enquanto ela estava fazendo uma live, se observa no vídeo que a porta abre, muito aparentemente sozinha. Isso aí, só por si só, é bem bizarro. Mas o que aconteceu depois deu arrepio em mim e muito provavelmente em você também. Uma jovem, que parece ser uma pré-adolescente, com feições asiáticas, aparece ali logo atrás dela. E pra piorar tudo, ela diz que nunca viu ninguém desse tipo. Nem nos vizinhos e nem ela mesma. E em questão de segundos, aquela pessoa que aparentemente se materializou ali e abriu aquela porta, some das imagens. Realmente bizarro. Seria isso que você está vendo aí na tela? Um fantasma? Será que esses fantasmas habitam os lugares, vagam por aí, tentam conversar com os vivos, tentam fazer companhia pra aqueles que estão sozinhos em casa? Será que estamos acompanhados nesse exato momento? Queria agradecer todo mundo por estar acompanhando aqui mais um vídeo no canal. Quero desejar a todos vocês, tenham hoje à noite um ótimo sono. Tchau. Tchau.